Tá, vamos pegar aqui... Reposição pra achar a vida do senhor Guardiões abençoados do templo Dizem que as sentinelas de pedra Cantam uma canção de purificação Contudo, apenas os detentores do sangue do dragão Conseguem ouvir a divina e constante música Corrupção menos um pra todas as províncias Armadura mais quinto Para leões de Jade e leão de Azevich Parece que foi também Esse aqui eu já tinha lido A velocidade pros corvos é interessante Mesmo agora Nós aprendemos Sprintando para o perigo General Celestial Achei onde ele tá montando exército Já olho já, peraí Aqui pode colocar esse daqui Agora você vai ir pra Ruax Cadê? Ah, tá aqui mesmo Galibus, você tem um minuto Correta Cara, sabe o que... É que é foda Cara, mas a voz dela Parece que é um cara que tá fazendo Você tem minha atenção Momentamente Pra mim parece que é um cara que tá fazendo a voz dela O que você quer? O que você quer? Cousins distantes Você sabe como nós sofremos? Está meio estranho, velho, não sei Parece, velho Celestial 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 General Para a linha fronteira! Líder dos homens, não sou um dragão, um ser supremo que desceu a terra para guiá-lo, sou a vontade do dragão, sou a mão do Gacone que vocês também serão. Dimensão da hora de liderança, mais 33% e efeito da hora de liderança, mais 5. Você coloca aqui reposição. E o cutelo de bronze não tinha líder ainda não, peraí. Dizem que o cutelo de bronze veio de outra dimensão, essa estrela é terrível e ele pede sangue. Força da área mais 4%, mobilidade passiva com o cutelo de bronze que burra os aliados em volta. Agora aqui... Vou montar aqui. Deixa eu ver se tem algum na lista aqui. Não tem o Eurosserger na lista. Mas só para variar um pouco, já que a gente tem dois de Generosa Celestial, vou pegar uma Shugen Gun sangue dracônico do Yin. Ou do Yang. O foda é que isso aqui é muito estranho também. Quando você clica no Yin, ele fica com a cor do Yin. Certinho, né? Ou eu estou falando besteira, peraí. Eu sempre confundo qualquer qual. O Yin é o preto e o Yang é o branco. Então quando você clica na cor do Yin, ele fica com a cor do Yang. E quando você clica na cor do Yang, ele fica com a cor do Yin. Enfim, deu pra entender. Ele muda a cor, não era pra mudar, velho. Era só deixar a mesma cor e a bordinha. Aí me buga tudo. O que é isso daqui? Cabeça bugou? Normal. Deixa eu ver o visual pra ela aqui. Eu acho que esse da máscara é muito massa, velho. O que é o da máscara? Esse aqui. Sopro de dragão. Quando o inimigo tem um vislumbre do dragão, já é tarde demais. Pois o sopro ardente deixará um rasgo de cinzas. Pode melhorar a Jenoxia é boa. Força de Yang e de Aleu. Muro de fogo e vento. Um vórtice de vento e fogo que distorce tudo por onde passa e causa desordem e confusão aos inimigos, deixando os vulneráveis. Isso adora minha estação. Estação do Céu. Ancestores do Céu. Um executor. General! Pior que tem que limitar, porque tinha uma campanha que... Tava mandando dez nomes seguidos, velho. Tava foda. Aí tive que dar uma segurada pra galera entender que tem pessoas que querem mandar nome também. Mas quem não mandou o nome do Senhor de Exército ainda, manda aí, velho. Aproveita. Pô, mas o aliado me ferrou aqui, velho. Se tivesse pelo menos derrotado esses dois aqui, teria me ajudado muito. Um. 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 Na aliança militar não dá não, velho. Um. 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 Muitos famintos, chuta eles daqui Nós somos ordens, eles são rebeldes Ok Tão muito a fazer Tão muito a fazer Tão muito a fazer Morte por minha mão O dragão de jade Tambor de guerra de jade Tambor de guerra zangu Ouviu? É o som da nossa morte se aproximando Esse eu acho que vou deixar pro cara que tá com os pontos de esquema lá Aqui vamos reduzir sua chance de erro Com aterramento Afincar seu cajado canalizador arcano no solo Um arcanista adversário pode aterrar ou enlaçar os ventos E diminuir sua chance de errar a magia Chance de erro de magia base menos 15% Keeper de Wuxing Aqui vamos botar os cães Aqui O seu exército tem bastante camponês né Somos falsos camponeses Inarredável O imperador do dragão guia cada espada e lança das províncias do norte Para que se torne tão fortes quanto a força de vontade dele Ataque corpo a corpo mais 4 com os camponeses Guerreiro de Jade Guarda do dragão celestial e Regimento Nomado Ele não pode recrutar no caso Enfim Enfim Melendor folks Conhorram nossas forças Apresentam Conexer Car más l stakeholder Bom, a gente tem bastante chances de se defender de boscada com esse negócio aqui. Vamos ver se vai dar bom. O dragão de amor está em dúvida. O dragão de amor está em dúvida para escolher o nome, Cleber, porque você é um dos que me mandava pedido de nome de exército quando eu fazia pelo YouTube e colocava lá, Zang, faz meu carinha derrotar o Archeon. Né? Ou você não lembra disso? O dragão de amor está em dúvida em todas as coisas. Os novices lojais são melhores que os veteranos incêndidos. Ah, você lembra então, né? Só para saber, só se lembrava. Você é louco, todo mundo adulto já, hein? O que é isso? Ainda é louco. É, foi daqui pra frente só pra trás E o Kleber ainda era foda quando ele entrou no carro e ele gritava pra caralho Nossa, o Kleber gritava muito nas calvas Fazer aquele especial disse que o cara só gritava nas calvas Meu Deus do céu, eu saia surdo da live Tem registro disso até hoje no Youtube, só procurar os PCI mais velhos lá É, esse da rede do Luna principalmente Meu amigo Pô, mas eu também tomei a rede do Luan na época que ele tinha 100 espectadores na live É foda, o cara tem 3 mil aí Aí hoje ele não faz rede em mim, né, esse corpo Na época que ele tinha 100 espectadores aí na rede Instrumento da Divina Agora a gente ataca aqui Não vemos que o planeta é mais danado Um melhor soldado é um melhor líder Tira esse aqui que eu vou colocar um legal de crescimento Amuleto de Jade Quando há magia no ar, esse amuleto emite uma luz firme e calorosa Então verde e amarelado O feixe provê a brav... Hã? Provê força e bravura à mente do portador Tá, esse é interessante Rexwad foi de como esse bebe Então o marco aqui, ó, que eu to falando É esse daqui, ó Level 3 Fulcro astro-omântico É esse que a gente tem que fazer É esse aqui É esse aqui que... É esse aqui que o doce É esse aqui que... É esse aqui que... É esse aqui que... Tá, pode ser aqui que eu vou colocar Seja aqui que a maioridade... Porque se eu não matar, será problema meu futuramente. Que troupes teriam o melhor impacto? Talvez o seu serviço tenha terminado. General! Os Burgos são povoados movimentados, onde nobres e camponeses cumprem seus deveres perante o Império sob a eterna vigilância do Dragão. Aqui, Guarnição. Skag level 2. Você pode equipar aquele negócio que eu peguei agora. Esse daqui, que vai ajudar você a ter recarga de poder. E esse daqui, que reduz sua chance de erro. Que é muito bom também. Uma ferramenta de um Dragão. Líder de homens. Eles meteram o pé daqui? Estou achando que os caras aqui deviam brigar comigo e eles estão correndo. Recuperar para os experimentos em frente. Tem uma emboscada me esperando aqui. Não, eles só correram mesmo. Nós somos Kathy's true bestias. General do Host Celestial. Se você derrubar essas armas... Ah, não! Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Pelo menos ele não chega com o outro stack ali de cima aqui. Favorito, daughter. Entra. Não. Café Kuhi. Ei, John. Quem chamas? General. Leitura. Um Compacto. CIDADE DE NÃO CIDADE DE NÃO CIDADE DE NÃO Atenção CIDADE DE NÃO CIDADE DE NÃO O que vocês acham, gente? Confedera Wei Jin? CIDADE DE NÃO Desculpe meu perigo de nuance Eu sou um guerreiro, não um diplomata Confedera? Deixa eu roubar um dinheiro dele a mais antes É certo Ah, então, se eu não pegar, o Locan vai pegar antes de mim, né? Eu entendo CIDADE DE NÃO Cadê as guarnição? Ela aprendeu a jogar nao máquina CIDADE DE NÃO CIDADE DE NÃO CIDADE DE NÃO De zero Autoridade natural Deixe nossos ancestros guardarem sobre você Os ancest... Eu falo com a sabedoria Espíritos, eu vejo Você é o novo? Ou nós nos conhecemos? Essa voz dela não dá Vamos conversar com a tia aqui, né? A tia Ajuda a aposentadoria dela A soldado de Jade também quer confederar comigo aqui Só que esta muito atacado pelo Somos e Falador, não vou confederar agora não Sorceria, através de mim Por um cometa Os inimigos de lá E assegurar a muralha Antes da gente continuar atacando a Lucifer Porque a muralha é questão de tempo Menos de 10 turnos pra ela ir pro caralho Já foi Mas ta chegando mais gente Tchau 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 Mas vou botar pra construir nesse turno e eu vou acelerar a construção O que é isso? 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 Ex Лéon temple, that's it! Haleínense! Move e vence! received as vullas niv try. For as prosíbeas niv try. Downloaded the rules! ensionеров have the violate plan. Contact! A da maior tanque é o dia 23. Ordem e balance. O Emperor espera. Percebe-nos! Os atendidos do café! Ação e o balance! Ação! 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 Podia e seria mais bom, porque o ritmo é igual para todas as músicas e ainda assim não é um ritmo legal! Você vê essas cenas de tambor de guerra em filme? Olha esse tambor de guerra que foda! Pelo amor de Deus! Quem sabe escuta, né? Tentaram invocar no tambor, mas o bicho apareceu do outro lado. Mas o mod sempre resolve, né, velho? Guardando como um! Peçantes, irmãos! Arches! Marcha em todas as direções! Os Celestios! Traga harmonia! Celestial Fury, harmonioso Roar, Celestial General! Pesante Archer, abraça os dragões! Saiyan Santos, abraça os dragões! Vai ser uma torcida do Corinthians ali, cê é louco! Hum, tem como acertar os dois? Não tem né? Vou jogar aqui mesmo. Pô, mas seria bom se acabasse essa skill aí do ameaça vira debaixo, né? Não ia reclamar não. Pesante Archer, abraça os dragões! Defensores do Catê! Para o Imperador! O Celestial Faithful! Faltar como um! É que a Rataia da Rataia já vai bater você! Volta, 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 volta! Eita, ainda tem isso! Prontos... Então, você desce até aqui! Ele está lutando na desvantagem do High Ground! Vai subir pra cá! Vá, vai, vai! Vá, vai! Vá, vai! Vá, vai! Vá, vai! Vá, vai! Vá, vai! Eles vão descer todo o garotinho aqui pra pegar a gente. Deixa lá e pinga. Vamos de novo? Vamos tentar uma campanha multiplayer com oito jogadores de novo. Tem que testar, né, velho? Espera sair o novo patch. A gente tem que ir. Wind and Ice sentado por Dragon. Retrava. Traga o ataque do Katelyn. Sim! Ordem and balance. Never conquered. Sentado por Dragon. Archer. Fight at war. Stand first. Defendants of Katelyn. For Katelyn. For the Moon Dragon. Our ancestors are free. Never conquered. They will perish. For the Moon Dragon. For the Moon Dragon. Grand General. Wind and fire. For the Moon Dragon. Vashemite. For the Moon Dragon. Katelyn. Me divertindo agora o único jogo que eu acho muito legal. Já falei isso mil vezes, mas eu continuo falando. É muito divertido. E a facção não tem quase nada ainda, mas eu me divirto. O Emperor, expensado! Mantenha-se com a cura! Precisa-se com a cura! Por que vocês estão indo para trás quando eu mando vocês irem para cá, velho? Os regras são fortes em harmonia! O Celestial! Isso aqui cura por 20 segundos. Deixa eu curar mais um pouquinho para curar, velho. Os regras estão sob o atalho! Para o Emperor! Os caras estão indo embora. Aqui os caras estão doido ao lado da Maikara. Sai, 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 sai! A gente está guiado por antigo. Vazou, 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 vazou. Ajudaram bastante já. Ah, mas considerando que só o bônus de armadura do tambor, velho, o Reponês vira uma unidade cheia 2, mínimo, velho. Bom demais. Vazou, 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 vazou. Vem pra cá vocês... Sub-Tamer na Twitch. Começa em 31 do 8, top. Que vem muitos subs novos. A DLC falar que não chamou muita atenção da galera não, não sai com a razão. Ela é da puta, eu entendo totalmente. Vai pegar aquele ponto ali e tirar essa torre de relâmpago dimensional ali. Tô pegando core pra não tomar tiro dela. Mas tá descendo mais cave, arruma formação de novo aqui pra enfantear de novo. Porque ficar brigando em desvantagem de terreno não dá não. Vamo, 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 vamo. Quebrou. Vai ter que tomar uns tiros de relâmpago aqui, mas a gente chega lá. É o Celestial ou o Celestial. Ela nunca vai chegar. Ela ameaça os dragões. Spears. Defendentes do café. Faltam em harmonia. Celestial. Trabalhando harmonia. Faltam em harmonia. Atácarem em harmonia. A Celestial. A Celestial. Eu não vou voltar. É. Ordem e balance. Defender! Não vai ter tempo de eu pegar o ponto não, mas vamos de um jeito mais rápido. Destruir com o Flash. Ordem e balance. Cavalaria vai abrir uma brecha nesse lado aqui. Estou quase correndo. Vem cá. Reposicionado. Ficou como um. Respiração. Ordem. Ordem em harmonia. Vim e fogo. Vim. Entendido. Marcha em Ordem. Ficou como um. Ordem. Primeiro entre muitos. Hedrick Spearman. Vem. Vem. Estão e ferro. Celestial. Vem. Invalidando. Vem. Voz. Vem. Avançou. Na verdade, irei por aqui vai. Vem. Vem. Vem que vocês já estão aí. Vai por aí. Vem. Vem. Cidência de Rol. General. Este é meu. Estou morto por Cathy. Long Spearman. Defendem o mundo. Vá! Vá e restaura o seu ordem! Traz em harmonia! Vá! Cuidado pelos Ancestores! O Celestial! Nós abençamos! Segura essa parte do caminho Pra evitar adivinhar e ford nesse ponto que eu vou pegar aqui Decavalaria, assim que matar esse cara aí Já vai ter que aparecer daqui, velho Vai, 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 vai A gente tá com esse correr, vai pra cima desse aqui A emenda é investida aí, vambora Aí, fideu Agora a gente tá no alcance da skill que mata, que é uma beleza Rind e fire Shenyang's faithful Guided by ancestors Celestial general Attack Sent by dragons Spears Sent by dragons Never conquered Good Now do not be dislodged Natural Celestial fury Harmonious work Fears Direito Minha ancestors A gente tá nem tempo de reagir, mano Nosso ancestors Decreto Celestial general Peçado Osman Marchando na guerra Vamos por aqui que essa aí tá meio condicionada, né Inventores de Catlin Atacão em unicite Porto Ai Ah, achei que tava indo pro lugar Você é um homem Lão Estão em meu caminho Um buff geral aqui. Só mais 1400 ratos. Vamos botar... Porque é uma 2 vai ser melhor de qualquer forma. Vou ajudar a galera a tancar mais. Acho que aqui está mais fácil de passar aqui. Eu não vou fazer a cavalaria, mas... Só vou tentar dar a volta, vai demorar muito tempo. Acho que aqui a computação general vai ser... Eita... Está focando o tambor, está focando o tambor. Aperte como vento! Aperte os dragões! Aperte como o vento! 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 Passe de poder! Aperte como o vento! Para o vento do dragão! Reposiciona eles! Temos essa chama aqui ainda Deixa meu tamborzinho, deixa o tamborete Vem para cá, vem vem vem, vem 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 Você sai tambor, sai que você é valioso É mas é muito lento Vocês também demoram muito pra quebrar uma barrigadinha, né? Agora eu tenho que deixar alguém perto aqui pra dar harmonia. Fica aqui que você pode pegar a cor do project ali. Voltou a harmonia. Caralho, eu quero passar aqui, meu Deus! Acontece como um. Fúria celestia. Nunca conquistou. Imediatamente! Estrela e steel! Defenda o mundo! Defenda o mundo! Defenda o mundo! Defenda o mundo! Uma vez mais um doce! Faça o Trangão! Quem vai estar a sua vontade! General Celestial! Comandante do Comandante! Atrapalha a coisa da Cate! General Celestial! Só o Carvalho! Toma a informação! Correu, então agora a gente pega aqui, ó. Minha como um! Primeiro entre muitos! Ordem e equilíbrio! Guiados pelos Ancestors! Pesante Hoffman! Arteiros! Com trigo infinito! Para os Dragões! Vendores do Pathé! Para os Dragões! Apenas-me! Médicos! Nunca se tornam! Aprendi com os camponeses como quebram uma barricada. Vem lá, Dragões! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Era só fazer isso e eu não tava sofrendo aqui. Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Pegar esse ponto pra tirar a liderança deles, né? Vem lá! 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 Paz de liderança. Duzentos ratinhos a fim de brigar ainda. Acho que agora desistiram. Caramba! Três mil e duzentos ratos aí para Goku. Tá bom demais. Ok. Vamos ocupar aqui, né? Sem medo de ser feliz. A gente já viu... Bandeira da oração, nuvem serena. É o que? A bandeira daquela música do Seu Madruga? Dos olhos de noite serena? A simples contemplação tem o poder de mover montanhas. Liderança mais vinte pra andar designada. Longma de Jade. Raros e majestosos os Longma de Jade só se permitem serem conduzidos por pessoas de altíssima bravura. É verdade. Celestial General. Que isso? Olha, mais uma hora de buff pros camponeses, vambora. Liderança da Vanguarda. Aqueles que estão lado a lado com o céu, nunca hão de cair a terra. Ó, você é louco? Agora nossa hora também vai dar 5% de defesa corpo a corpo e 5% de resistência projéteis. Ah, eu iria mais efetivamente. Aqui, vou deixar o de crescimento, mas pode tirar isso daqui. General! Aqui agora, eu tenho um dilema. Ou atacar os humanos e me machucar no processo, ou atacar os Homensfera que eles estão em guerra. Ah, eles não estão mais em guerra com os Homensfera, então, perfeito. Eu vou atacar os Homensfera primeiro. É melhor. Homensfera solta é muito mais problemático. Eu já sei onde eles estão, mais ou menos. Eles vieram pra cá. Eles vieram pra cá. Eles vieram pra cá. Olha lá. Oi, meu chapa. Pô, se você não resolver a automática, vocês vão fugir de novo, né? E Homensfera fugir é um problema. Ah, mas eu vou voltar, vai. Quanto que eu vou ter chance de lutar contra Homensfera de novo nessa campanha? Comebes pra em frente de novo. Provide esses Dormar no sangue, cedido. Preciso. Pô, ele foi muito amigo. Pra em frente. Ela fece yourself no gado de novo nessa campanha, nada falha McT Ah, vocês são só dois mais lentos que os camponeses? Não sei o que eu tinha percebido isso, velho. Mano, o camponês, com esse equipamento dele, que a única coisa que pese é a lança, ele corre a 30. O guerreiro de Jade, com todo esse equipamento que ele tem aqui, que é armadura de placa, escudo, capacete, o cara corre a 28. Não faz muito sentido, né? Cone e caminhar, ordem a pedra, e olha a pedra, e olha a pedra, que vai começar a vim aí. Um milhão de mais de suas vidas nessa luta, nunca procurando a minha responsabilidade de lutar, por você, meu povo, por todo Katnay. Dane, dragão, movendo! Marque, ordem a força! E o J G O K O P A U Shen Long, conceda o meu desejo O Celestial Fathful Vem, testem-se Não, 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 não Vou pegar aqui, ó, no catinho, no catinho Dragon Dropbote Brindando a harmonia 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2. Com e a 2! Para de fugir de mim Agora você enfrenta o verdadeiro dragão Olha só O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele vai pegar um Cygla que ele está... Está machucando aqui, velho O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele está caçando meus coelhos como se fosse a coisa mais mortífera do mundo O verdadeiro filho do Esmeralda O Esmeralda Com príncipe infinito O que é isso? 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 Como sempre Acho que está muita zona para soltar magia aqui Vou dar o buff da massa aqui Esse cara aqui Os japoneses Pega o Cyborg Você não vai morrer ainda O bicho dança muito para bater no cara Mas agora também já cheguei perto deles com vocês Mas agora também já cheguei perto deles com vocês Vou voltar para a forma original aí Agora eu quero ver você fugir Vem cá Não, não vai fugir não Vivo não Não Me recuso O carrasco não pode deixar alguém sair vivo da batalha Não Morreu Parou Olha o faco Eu esqueci que tem esse bug Se você tiver caído e o cara jogar a espada Ele resiste ao bug É, tem esse probleminha aí Mas de boa Devo matar mesmo assim Fiquei a vontade para perseguir É, porque todo mundo sabe que quando o cara está caído É quando você não consegue bater nele, né velho? Então Chama a fair play que chama, né? Projeto diferente, acho que é o regimento anumado, velho, que você está falando Por isso que eu esqueci de usar esse bagulho aqui Porque é muito bom, uma marcadinha Deve ser o regimento anumado De fogo para a gente mágica E de unidade nova Acho que são três para cada uma Do Katai ao Leão de Azevitch Leão de Jade E os corvos E o senhor genérico Tzint A mutalisca lá não sei o que Que esqueceu o nome Tzangors E esqueci alguma coisa Esqueci Dois heróis lendários Então você que já viu isso aqui no YouTube Eu lutei essa batalha Só que agora vou resolver automática Porque esses caras vão fugir E eu não quero ficar dez surpresos atrás deles Então, né Agora que isso aconteceu com eles lá Eu estou ao mesmo tempo feliz Porque finalmente eles sabem que é o que a gente estava passando já E sendo uma solução também E estou puto, né? Porque piorou mais ainda a situação, velho Mas eu acho que a gente está caminhando para ver Uma nova blizzard ainda, velho Uma nova blizzard surgindo no horizonte Claramente estão tentando com louvor ser a nova blizzard Eu cliquei logo errado Eu estou falando Eu estou falando É assim Eu vou me encher Eu vou me tentar Eu vou me encher Eu vou me encher Eu vou me encher Humildade em todas as coisas Se a Creative Assembly aumentar mais o preço daqui e a galera continuar comprando Pelo amor deus, vocês tem que se fuder, porque vocês merecem Cara, desculpa, mas a verdade é essa Eu não acho que eles vão aumentar ainda mais porque eles vão ser idiotas esse ponto Mas mais idiota ainda que comprar Mas enfim, dinheiro é de cada um, faz o que quiser Vamos, desculpa Você tem passado, Han O que é isso? O que é isso? Agora que eu não tenho que ficar caçando os homens sérios, eu posso só ir pra cima desses caras aqui, das colônias. Fique mobile! Não, ainda assim é caro, 250 reais. Você é louco, um quarto de um salário mínimo. É muita coisa. Bom, essa cidade é por aqui que ataca, que é sempre melhor. Quem está aqui? Ah. Vamos lá. Pra gente destruir essa torre aqui. Aqui. Fui. Oi? O Golpe Verde é melhor! Agora em nome do Dragão! Como um vento de vento! Todos os ricos encarajam conosco! A seleção de herói! Tempo! 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 Pô, sai daí e ilonga, olha a vontade de morrer que vocês têm. O que você tem? O que você tem? O que você tem? O que você tem? Vem cá, se eu não me esqueço de nos matar. Vem cá, guerreiros! Vem cá, guerreiros! Nosso-nos, eu vou te matar! Pezão-nos! Vem cá! Fúria! Vê-los agora, Fúria! Eita, não tem FPS que sobreviva. Veja, Fúria! Faz a prop! Prostou! March em o De嶺! Trem em pospão! Fech! Se inscreva no canal. 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 E aí